Música Mas se engana quem pensa que lixo acumulado e mato alto atrai apenas o mosquito da dengue? Uma outra doença também coloca as autoridades em saúde em estado de atenção, a leishmaniose. Agentes do centro de controle de zoonoses que não aderiram a greve percorrem os bairros de Campo Grande que aplicam um inseticida que mata o mosquito. O problema é que alguns moradores se negam a receber a equipe em casa, que coloca em risco a saúde de todos. O trabalho de borrifação contra o mosquito da leishmaniose foi restrito a sete bairros de Campo Grande desde o fim do ano passado. São regiões que entre 2007 e 2009 chamaram a atenção pela quantidade de casos da doença. É uma estratificação que é feita com base nos casos humanos. E aí os bairros são classificados em bairros sem transmissão, transmissão esporádica, transmissão moderada ou transmissão intensa. A recomendação de utilização de inseticida são nos bairros de transmissão moderada e intensa. Na mira dos agentes, mais de 20 mil imóveis dos bairros Panamá, Santo Amaro, Coronel Antonino, Veraneio, Aero Rancho, Lajeado e Vila Nasser. Antes de fazer a borrifação, é preciso afastar tudo que estiver pendurado ou encostado nas paredes. Quando a chuva não atrapalha, cada agente consegue visitar em média seis casas por dia. A borrifação dura cerca de uma hora. Tem que ser feita com calma em todas as paredes do imóvel, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. O trabalho é feito com inseticida em pó dissolvido em água. Se o mosquito da leishmaniose tiver contato com qualquer uma dessas paredes, morre na hora. Uma maneira de evitar a doença que nos últimos três anos matou 27 pessoas em Campo Grande e deixou outras 366 infectadas. Mesmo assim, há resistência por parte dos moradores em abrir as portas para os agentes. Por várias vezes as pessoas alegam ter problema de alergia, talvez seja por medo realmente do trabalho que nós fazemos. E às vezes também por falta de conhecimento da importância que é a detestação para a proteção da sua própria família. Que tal seguir o exemplo da Lenara? No bairro onde ela mora, a Vila Nasser, o medo da leishmaniose é ainda maior. Há muitos terrenos baldios, mato alto e matéria orgânica em decomposição. Ambiente ideal para a reprodução do flebótomo. Por isso, a professora não teve dúvida. As agentes trazem a prevenção e a gente precisa disso, né? Acho que todos deveriam pensar dessa maneira. Eu até achei que já tinha passado, porque eu viajei em um período. Aí achei que já tinha passado, pensei, nossa, fiquei sem este ano, né? Mas graças a Deus hoje eles estão aqui. No caso dos cães, a leishmaniose se manifesta com alguns sintomas bem aparentes, que é a queda intensa de pelos, secreção nos olhos e crescimento exagerado das unhas.